Ele sai logo de madrugada E vai pegando a estrada com seu caminhão Quase sempre me deixa dormindo E vai sumindo pela serração A carreta vai cortando o vento E ele passa o tempo só pensando em mim Que espero morta de saudade Que a sua viagem logo chegue ao fim E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudade na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada O caminho é sempre perigoso E ele é cuidadoso Não pode arriscar Suas mãos bem firmes no volante Certeza constante De que vai chegar Na vontade de voltar pra casa Quase que põe asas em seu caminhão Ele é o meu caminhoneiro Ele é o meu caminhoneiro E viaja o tempo inteiro no meu coração E vai e vem E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudade na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada Quando chega é sempre aquela festa Tudo que nos resta é tempo de amar Na alegria da sua chegada Eu sou mais uma estrada Pra ele trafegar E nas curvas da felicidade A nossa saudade É coisa que passou E me leva Ao meu caminhoneiro Pelos sorradeiros Caminhos do amor E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudade na chegada Traz uma carga de saudade na chegada E vem e vai Mais uma jornada E a minha vida vai com ele nessa estrada E vai e vem E vai e vem Não tem parada Traz uma carga de saudade na chegada Traz uma carga de saudade na chegada Traz uma carga de saudade na chegada Traz uma carga